Amigo, acho que é bom a gente começar, né? Opa! Vamos, vamos começar. É que deu uma travadinha aqui você, mas já voltou. Tá. Só que eu não sei como começar. Porque é... Ah, sim, não. Com certeza. Esses são nossos produtinhos naturais pra ajudar no tratamento da almoça. E... Mopu, Mopu. Ó, vou aproveitar que a gente tá num dos sprayzinhos, né? E coisas que talvez estimulem... Talvez ou não estimulem o crescimento e tudo mais, né? O meu outro produtinho também, que é um queridão, que eu falei... Ah, eu não vou arriscar, vou comprar ele porque ele realmente é muito bom. Que é o Milk Spray da Rapunzel. Amarilha sabe que eu amo este produtinho aqui. Não só pelo perfume, que tem aquele cheiro de riqueza, né? Nossa, é. Como pela... Nossa, gente, sério, é surreal. Nossa, chega o meu coração deu uma parada. Eu amo esse cheiro. É muito bom. E pelo efeito mesmo dele, né? Porque, enfim, eu nem sei se as meninas sabem, mas tipo... O ano passado eu caí, quebrei o pulso direito, eu fiquei três meses... Não, acho que quatro... Não, três meses de gesso com a mão engessada. E, enfim, gente, o que me salvou de eu não precisar cortar o cabelo foi esse daqui. Porque ele tem um efeito tão desembaraçante. Tipo, eu conseguia com uma mão só espirrar e, tipo, conseguia desembaraçar o cabelo com ele, graças a ele. Então, eu falei assim, não, realmente é um produtinho que eu mereço ter comigo. Que eu mereço ter comigo, mas enfim. Eu não tenho usado ele, assim, como levin, realmente. Porque eu confesso que eu tenho um pouco de dó de usar esse produtinho tão cheiroso pra, tipo, ficar aqui em casa, né? Então, o que eu... Né, tipo, eu tenho usado ele, na verdade, como day after. Tipo, em alguns dias, assim, que o cabelo tá meio com frizz, assim, sabe? Tipo, eu espirro ele na palma da mão e, tipo, dou uma passadinha aqui no cabelo. E também, gente, pras pontinhas secas. Meu, é mar isso daqui. Porque, por exemplo, faz desde 2016 que eu não corto o cabelo. Vocês não têm ideia de como as pontas ficam secas, né, gente? Tipo, o cabelo cacheado normalmente já tem ponta seca. Imagina com todo esse tempo sem cortar. Então, por mais que eu lave, tipo, super reforce o creme pra pentear aqui na pontinha, no dia seguinte, ou quando seca, ele já tá meio ressecado e embaraçando. Então, eu pego, tipo, depois que ele tá seco, espirro aqui e, tipo, ele consegue ficar... Ele volta a ficar viçoso, vamos dizer assim, né? Então, é o meu outro queridinho de quarentena. Ah, e super liberado pra Nô, né? Enfim, acho que as meninas já conhecem já esse produtinho. Ó, meus finalizadores atuais são da Lola também, como seu amigo. E são da linha Criola, nova. É... Nova assim, né? Essa é da nova embalagem comparado com a antiga, mas não é tão novo assim. Mas, enfim. Meu, que aliás, a Lola tem arrasado nas embalagens, hein? Nossa, não tão linda! O design deles lá tá de parabéns, sério. Cara, eu acho lindíssimas também. Eu amo essas coisas... Lindas. Como é que fala? Laminadas, né? É meio... É, laminadas, exatamente. Esse papel brilhante aí. O que acontece? Esses dois são finalizadores, eu uso os dois juntos. É como a Lola indica e é do jeito que eu gosto do meu cabelo. É... O creme desembaraçante, ele vem antes, porque ele serve pra desembaraçar o cabelo. E aí ele é um pouquinho mais leve que o creme pra pentear, que vem depois. Mas não tem muito segredo. Eu tenho até um vídeo aplicando lá no meu Instagram os dois. Faço minha finalização de sempre com eles. Passo esse primeiro e depois venho com o creme pra pentear por cima. Você precisa usar os dois juntos? Não precisa. Mas, como eu tenho os dois e a indicação é usar os dois, eu aproveito e coloco metade do que eu usaria de um creme normal de cada um, pra dar uma quantidade legal pro meu cabelo. E aí o creme desembaraçante é low pool e o creme pra pentear é low pool. Porque, eu também não sei, mas é assim que é. Podia ser os dois juntos, né? Mas, enfim, vai entender. Se você é adepto do grupo, você pode usar só o creme desembaraçante. Ele dá sim pra finalizar o cabelo. Eu acho ele um pouquinho mais leve, mas ele dá pra desembaraçar. E eu gosto bastante de usar pra finalizar também. E eu gosto bastante de usar ele pra day after também. O cheirinho dele ainda é, porque eu lembro que eu experimentei uma creola, tipo, mano, mas em meados de 2016, eu acho. Tipo, ainda é aquele cheirinho? Ou eles mudaram? É o mesmo cheiro. Ah, então é... Pelo que eu me lembro, é o mesmo cheiro. Esse cheira menos. O creme desembaraçante parece... Cheira menos. Hoje eu tô acostumada, mas eu acho que ele cheira menos mesmo. O creme pra pentear, que vamos dizer, seria o análogo do creme antigo, só que eu acho ele mais leve que o creme antigo. Tanto que ele é de bisnaga, né? O antigo era... Ele cheira mais como creme antigo do que o desembaraçante. Ah, tá. Nossa. É. Mas enfim, eu gosto bastante deles dois, assim. Eles são bem nutritivozinhos, sabe? Então estão legais pra mim a fase de cabelo. O meu cabelo sempre gosta de nutrição, mas agora com o loiro, né? Ele tá... Supando. Não, eu sou... Imagino, né? Com tudo que é que ele tem nutrição. Então eu tô me dando muito... Absorbe qualquer... E eles são grandes, né? Eles são enormes. Eu já tava usando eles há um tempão, gente. Até agora eu tô aqui, ó. Ó, eu tava pensando em deixar esse produtinho pro final, porque eu acho que ele vai causar muita polêmica aqui, mas eu acho que eu vou falar sobre ele agora, porque eu já tô... Eu já vou começar a entrar nos meus produtinhos de fim de semana, vamos dizer assim, vai? Tá. Que são aqueles que eu acabo usando quando eu tô com mais tempo, né, pra cuidar do cabelo. E o primeiro deles é, infelizmente, meninas, um shampoo que não é liberado pra low pool. Eu não estava procurando por isso. Que é um shampoo anti-caspa, gente. Não sei se vocês estão... A Má ficou sabendo dessa minha história aqui, né? Gente, infelizmente, no... Acho que logo depois do carnaval, assim, mais ou menos, eu comecei a ter, tipo, uma crise de caspa. Tipo, que eu não vencia, assim, sabe? Tipo, mesmo que eu lavasse num dia, no outro, quando o cabelo amanhecia, tipo, já tava meio com aqueles farelinhos, assim, que a gente odeia, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, eu não posso deixar isso acontecer. Não, de verdade, gente, eu fiquei chocada quando eu vi isso, né? Porque eu tava com caspa. Eu falei assim, caramba, né? Enfim, fui atrás, pesquisei o que que poderia ser. Tem, tipo, milhões de fatores, tem diversos tipos de caspa. Mas, enfim, a indicação maior, assim, era, tipo, usar um shampoo anti-caspa. Então, ele é um shampoo mais hidratante. De fato, tipo, quando você olha na embalagem, ele fala que shampoo hidratante. E, tipo, na composição, gente, ele tem realmente muitos óleos. Tipo, é... Enfim, depois eu até tiro, mas tem óleo de argã, glicerina, óleo de macadâmia. Enfim, tô lendo aqui os que eu sei de cor, assim, né? Que é a tradução. No fim, a minha maior preocupação era que esse shampoo pudesse ter algum silicone. Porque eu falei assim, bom, tudo bem, vai ter o sulfato. Mas eu não queria que tivesse silicone, porque eu falei assim, ainda quero continuar fazendo o mínimo de no-pull que eu puder, né? E, enfim, gente, eu usei esse shampoo praticamente durante um mês. Dia sim, dia não. Até eu sentir que a caspa tinha passado. Ele tem aquele ingrediente que é o zinc... Enfim, eu não sei falar direito, mas é o ingrediente que ajuda a combater a caspa. Não acho que ele seja super hidratante. Gente, pelo contrário, tipo, meu cabelo fica bem ressecado com ele. Mas ele me ajudou a acabar com a caspa. E, tipo, como são 300ml, eu falei assim, gente, não posso me desfazer desse produto agora, né? Então eu tô usando ele pra lavar, tipo, uma vez por semana. Porque eu até comentei com a Mara, né? Tipo, com toda essa coisa da gente revisitar o canal e de assistir os vídeos, né? Eu fui assistir um daqueles vídeos, tipo, um dos nossos primeiros vídeos que explicam as técnicas e falam sobre... explicam como fazer o co-wash. Aliás, vamos deixar no card aqui, aqueles, né? Isso aí, amiga, arrasou, né? É. É isso mesmo. E aí, enfim, gente, eu meio que assim, eu acho que eu descobri o que aconteceu pro meu cabelo acabar ficando com caspa. Que eu tava fazendo aquele co-wash o mais levinho. Tipo, gente, acho que eu nunca usei um co-wash mais potente com... Ou com óleos vegetais, os ingredientes mais limpantes, né? Que a Mai explica muito melhor que eu. Mas, enfim... Aquela. Eu fiquei muito tempo usando só um co-wash tradicional e eu acho que isso que pode ter acabado dando essa caspa no meu cabelo, né? Enfim, eu comecei... eu voltei a fazer no... é... lavar o cabelo com co-wash acho que faz uns dois meses agora e tá, tipo, super de boa, não tem mais nada. Tipo, tá super limpinho. E eu acabo usando esse shampoo realmente agora mais como o efeito mais limpante, né? Só pelo menos até acabar com ele. E o perfume dele é muito gostoso. Apesar dele ser bem ressecante, ele tem um cheirinho meio de cítrico adocicado, meio maracujá, meio mousse de maracujá, vai. Sim. Posso dizer. E... então é isso. Infelizmente eu acabo... Não, mas então... É o que eu tava falando e que, tipo, que nem eu falei, eu até falei esses dias no meu Instagram, né? Que eu falei sobre cetoconazol. O que acontece? Às vezes, mesmo a gente sendo adepta do low pool, do no pool, acontece da gente ter uma patologia no couro cabeludo, né? Exato. Provavelmente vai acontecer, na verdade, assim. Até mesmo pra alopecia androgenética, tem alguns médicos que passam o cetoconazol. Eu também tive que usar cetoconazol esses tempos, porque eu tive um probleminha que eu tenho às vezes... Tipo, já aconteceu de eu ter algumas vezes quando fica mais frio e parece que meu couro cabeludo não seca direito, sabe? Ele demora a secar. Ah, sei. E aí, eu tive esse problema e eu também tive que usar o cetoconazol. E o que a gente faz é redução de danos, assim. Uma coisa que, tipo, não pode ter medo é de... Puts, mas eu vou usar e vou... Agora eu vou ter que recomeçar a técnica tudo de novo. Isso é uma coisa que, tipo, se acreditava muito quando a gente começou a fazer low pool, anos atrás. De que o cabelo, ele ia, tipo, desviciando dos produtos. Mas eu, particularmente, não acredito mais nisso hoje em dia, não. O que acontece é que, realmente, como o sulfato é o foco da técnica do low pool e do no pool, é tirar ele, já que ele desgasta mesmo o cabelo. E quanto mais cacheado, mais ressecado ele vai ficar, porque a oleosidade da raiz não chega nas pontas. O que acontece é que, realmente, quanto mais sulfato a gente vai usando, mais o cabelo vai ficando ressecado. Mas aí, essa questão, como você falou, tipo, você precisa tratar? Ah, você vai, você usa algumas técnicas do tipo, fazer pré-pull, fazer uma equitação no restante do cabelo, e usar pra proteger, né? E usar o... fazer o tratamento que precisa fazer, porque esses tratamentos tópicos, pelo menos de shampoo e tal, uma hora acabam, e aí você volta, ou você vai deixando um espaçamento bem grande, assim, né? Mas a gente tem que fazer o nosso alcance, né, nesse sentido, assim. É, não, com certeza, na época eu também, eu falei, primeiro eu fiquei muito bravo comigo mesmo, de ter falado assim, nossa, como que uma pessoa que super cuida do cabelo foi ter caspa, né? Não, mas não tem nada a ver. Mas enfim, né, tipo, acontece e tudo mais, e assim, tipo, eu achei que o meu cabelo sentiu realmente, porque, imagina, gente, pra quem usava condicionador e pra um shampoo com sulfato, realmente, tipo, deu uma ressecada maior, assim, mas eu compensava com finalizador, com máscara, como a Mar falou, fazia uma equitação, depois com óleo de coco, e eu acho que tudo isso acabou ajudando, e agora acho que o meu cabelo voltou a ficar saudável 100%. Sim, é, o meu ainda tá um pouco, assim, do sulfato, tipo, não faz muito pouco tempo que eu, sabe? Então ele ainda tá, tipo, bem... Aliás, eu acho que eu usei essa semana o shampoo ainda, sabe? Porque eu tô meio que, tipo, tirando ainda, então, realmente, assim, não é, demora o cabelo voltar, mas não é essa coisa, assim, do tipo, nossa, eu vou ter que parar, tal, não, não tem problema. É, não é nem uma sangria desatada, né? É, tipo, uma hora o cabelo vai voltar a ficar hidratado, vai ficar ressecado, mais ressecadinho ali, se eu uso umas técnicas que você sabe, porque você é inscrito no meu canal, você me segue no Instagram, então, tipo, eu falo dessas coisas lá também, e aí você consegue passar por essa fase, fazer o tratamento, tal, tipo, nunca falar, não, eu vou dar um jeito de tratar com o low, e não, tipo, se não dá, não dá, né? A gente tem que aceitar. É, não, com certeza, com certeza. Mas, sem pira, gente, ninguém é que tá atraindo o movimento, tá? Fiquem tranquilos. É, não, não, com certeza, é. Eu vou falar rapidinho do, do co-wash, do, esse é o meu co-wash de hoje, o no pool da DivaCurl original, primeiro co-wash que eu usei na minha vida, mil anos atrás, nem lembro mais quando foi, 2013. Nossa, mas eu acho que eu lembro dessa embalagem até. Não, ele é, então, mas, mas, é que eu já usei o Decadência aqui no canal também. Eu nem sei, eu acho que no canal nem deve ter resenha desse aqui, porque realmente foi o primeiro co-wash que eu usei na vida. E aí, mas não esse, não essa embalagem, tá, gente? Tipo, o co-wash, a marca, né? Tanto que esse eu comprei quando eu descolorei o cabelo, porque fazia um tempão já que eu não usava co-wash, e a cabeleireira lá da clínica dos cachos falou, ó, eu acho que é legal você investir em co-wash, porque o shampoo, ele muda o pH do cabelo e tal, então pode fazer a cor ir mudando mais rápido e tal. E aí, eu super tava usando o co-wash, agora eu já tô usando mais shampoo, por causa da questão da lupécia androgenética, né, que eu percebi que eu não me dou com co-wash demais, assim, vamos dizer, mas continuo usando ele de vez em quando, e, enfim, um super clássico do NoPool, né, gente? Tanto que ele tem esse nome, NoPool Original. Ele é mega cheiroso, eu amo o cheiro dele, é muito refrescante. Eu acho que eu consigo lembrar do cheiro dele. Sim. Não, é um cheiro muito, assim, de banho, sabe, tipo, nossa, isso tá muito refrescada. Ele tem vários ingredientes também, mas botânicos e tal, ele é muito legalzinho. Eu gosto bastante, é um dos meus co-wash predilectos, tanto que eu comprei ele assim que eu saí no salão mesmo e tal, eu levei pra casa pra usar já, amo. É, tá vendo? Provavelmente depois que acabar o meu shampoo, talvez eu compre esse, inclusive, né? Ai, amigo, é marido. Pra fazer a levagem, né? Ah, e uma coisa dele que é um clássico desse produto, né, é a refrescância que ele dá no couro cabeloso quando a gente usa. É, não, eu super imagino. Eu amo. Bom, vamos lá, vou continuar com a listinha aqui seguindo, né? Como eu tava usando um shampoo, né, tipo, como eu lavo de fim de semana o cabelo uma vez, pelo menos com o shampoo que é super ressecante, né, com sulfato, falei, vou precisar de uma máscara bem potente também, né? E aí, gente, acabei sendo influenciado, não, tipo, nenhuma das meninas que a gente conhece aqui acabaram me influenciando, mas eu acabei vendo no canal de uma outra pessoa, porque, enfim, é um produto pra cabelos loiros. Fala quem é! Na verdade, mas amiga, tipo, fica a dica, porque eu acho que ele deve ser bem bom também pra, quer dizer... Miga, eu quero, não, eu quero saber quem que você pegou essa indicação, pode falar, aquelas... Ah, de quem eu peguei? Gente, o pior é que eu não lembro o nome dela. Ai, que louca. Ai, que horror. Tá bom. Mas ela faz umas resenhas muito boas, diga-se, de passagem, depois eu vou procurar o nome dela certinho. Tá. Mas, enfim, é... Gente, eu acabei sendo influenciado, na verdade, tipo, pelo cheirinho, porque eu tava procurando... Eu tava procurando uma máscara também que tivesse um cheirinho mais adocicado. E, gente, essa máscara, tipo, eu lembro que a mulher, a menina lá do canal falou que ela tinha um cheiro de torta de limão, meio cocada. E, gente, é muito real. É muito real. Eu vou até abrir aqui de novo pra cheirar. Fome. Eu adoro que os produtos do Eduardo, eles dão fome, sabe? Tipo, eles não é pra você passar no cabelo, é pra você passar e ficar com fome, que ele é torta de limão, cocada... Meu, total, total. E, enfim, ele tem a textura que eu gosto de máscara também, que não é aquela máscara empedrada, tipo, dura, assim, tipo, tanto que, assim, se eu... eu não vou fazer isso agora, mas, tipo, se eu virar aqui, ela começa a escorrer. Sim. Tipo, eu pego com a espátula, tudo mais, e, meu, super desmaio o cabelo. Tipo, eu passo, faço um coquinho, tipo, vou, né, me lavando, e quando eu solto, ele já tá com o cabelo todo desmaiado, já. Uhum. E... só que, assim, eu confesso que eu achei que o cheirinho ficasse mais no cabelo. Tipo, ele fica, tipo, quando você tá lavando lá, ele super impregna, mas, é... Depois que você lava, assim, ele não fica tanto. Mas eu gostei bastante pelo efeito que ela dá, assim, também, porque deixa um cabelo mais, é... Não tão brilhante, assim, ela é mais de hidratação, essa máscara aqui. Apesar dela ter uns olhinhos, ela é mais de hidratação. Uhum. Então, eu achei que, pelo menos assim, pra desembaraçar, super sucesso, com uma texturinha que eu gosto. Então, eu acabo usando ela pelo menos uma vez por semana. Já que você tava falando... Ah, e só pra completar, ela é liberada pra no-pull, viu, gente? É verdade, é. É. Tudo, assim, ela tá sendo liberado pra no-pull? Tudo é pra no-pull, inclusive, assim, nada com silicone, nada com parabeno. Mara. Então, já que você falou bastante cheirinho, aí, a máscara que eu até comentei, que íamos falar de cheiro mais pra frente, lembra. Ai, meu Deus, essa máscara! Estou usando ela, maravilhosa. Gente! Nossa, amiga, eu consigo... Ela, eu consigo sentir o perfume daqui. Ela tá muito no fim. Ela tá o quê? Muito no fim, tipo, eu uso ela super, sabe? Ela morava aqui, nesse apartamento. E aí, eu acabei não trazendo gel, porque eu achei que eu não tava usando gel e, tipo, Não, não vou trazer gel. E aí, eu fiquei, tipo, eu tô sem gel. Aí, eu peguei ela aqui. Hum, mas, nossa, ela tem um cheiro incrível, essa máscara. Tem resenha no canal também, vou deixar no info. Ela é louco, se eu não me engano. Então, foda-se a máscara. Ela é a minha maior tristeza, porque eu lembro que o perfume dela era incrível. Sim, mas você não gostou dela, né? Não, calma. Essa era o gelzinho ou é a máscara? Ah, é o gel. Eu falei, máscara? Ah, tá. Não, então, calma. O gel é pra no pool. Eu lembro perfeitamente. O gel era pra no pool e a máscara era pra low pool. Ah, sim, sim. Então, esse é um gel, gente. É porque, como eu tô vendo na minha cabeça... E eu até esqueci que tinha uma máscara que era igualzinha. Não, esse é o gel. Meu, a máscara... Nossa, acho que já acabou uns mil anos. Porque ela era muito cheirosa. Mas o gel também é muito cheiroso. Os dois são muito cheirosos. Mas você chegou a usar esse gel, né? E você não gostou dele. Eu não gostei. Tanto que eu acho que eu dei pra minha irmã, amiga. É que eu... É que eu tô com uma viciada. Não, mas então, esse é o tipo de produto... Você achou que não fixava no cabelo? Era isso? Então, eu não gostei, na verdade, da textura. Porque parece que, tipo, ele era uma colinha, assim. Você vai passando... Quando eu passava, ele meio que... É. Ele não dava aquele efeito de desmaio que eu achei que ele daria. E eu acho que é o contrário. Tipo, ele é menos duro do que outro gel. Ou seja, géis. Qual é o plural de gel? Acho que é. Géis. É géis? Mas eu lembro que acho que quando eu testei ele, na verdade, acho que o efeito que ele dava até que era de boa. Mas eu não gostei do passar, assim. Sabe? Da experiência de passar. Ai, eu amo ela. Nossa, eu amo essa máscara. Não, mas o cheiro vale a pena, realmente. Eu economizo muito ela. Ainda mais agora que eu tô sem nenhuma máscara aqui, né? Mas também... É. Máscara, sem gel aqui. Mas eu também não tô saindo muito, né? Então eu não tô ligando tanto, assim, pra minha finalização, né? Tipo, não tem muito assim, ai, deixa eu passar um gel pra ficar um tempo a mais na rua. E dá... Mano, não. Então... É, né? Enfim. Meu gelzinho desses últimos tempos, né? Esse aqui, muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Nossa, muito, muito mesmo. Que fica no cabelo. Também tem resenha dele, né? Aqueles... Sim, clica aqui em cima, gente. Aquela. Não, até porque, assim, o meu take tá com 30 minutos já aqui. Quer dar uma pausa? Amigo, meu, posso falar a real? Esse é o outro que tem que ficar me manchando, tá? Vai pra enorme. Sabe isso? Mas... Bom, se você quiser, a gente pausa. Continua.